Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para o estudo da nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 2 de 1 Pedro, mas antes eu queria contar para você uma história. Você já ouviu falar de Tancredo Neves? Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito no Brasil depois do período do regime militar, mas ele ficou conhecido como o presidente eleito, mas que não assumiu. Pois é, no capítulo 1 de 1 Pedro, no verso 2, Pedro também chama todos os filhos de Deus, toda a humanidade de eleitos, ele chama as pessoas de eleitos, mas algumas pessoas confundem esse termo dizendo que alguns são eleitos por Deus e outros não, ou que alguns recebem favores, são predestinados por Deus e outros não. Querido, a coisa não é bem assim, porque nós precisamos estudar a Bíblia toda para entender o tema. E quando Pedro fala os eleitos, vocês eleitos por Deus, ele está querendo dizer que todos foram eleitos, Deus escolheu todos. O mesmo Pedro escreve em um outro momento, dizendo que Deus é longânimo, ele é paciente, ele não voltou ainda porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E um estudo mais amplo das escrituras, que o tempo não nos permitirá ter agora, nos revela que Deus quer que todos se salvem, ou seja, Deus elegeu todos para que fossem salvos. Mas assim como Tancredo, que por motivos diferentes não pôde assumir a sua presidência, existem aqueles também que foram eleitos por Deus, mas não querem assumir o posto, o cargo de embaixadores do reino de Deus. E Deus dá esse direito. Deus é tão cavaleiro, eu costumo chamar Deus de um gentleman. Deus é um gentleman. Em Apocalipse fala que ele não arromba portas, ele bate e espera você abrir para entrar. Deus é um cavaleiro. E ele elegeu todos. Deus escolheu todos para serem salvos. A questão é que nem todos querem ser salvos. Nem todos que são eleitos querem assumir o posto. Você pode passar em um concurso público e ser escolhido para assumir o cargo, mas no dia de assumir, você pode escolher não ir e desistir. Assim é com a eleição de Deus. Deus te escolheu, Deus me escolheu, para habitarmos eternamente no céu, para sermos salvos. Mas nós podemos recusar essa eleição. Nós podemos dizer assim, eu não quero assumir esse cargo, eu não quero assumir esse posto de embaixador do reino de Deus, eu não quero assumir essa função de filho de Deus. Você é livre. E o que Pedro está dizendo para nós, o que fica de lição para mim e para você hoje, é que nós somos livres para escolher Deus que é o melhor. Deus tem o melhor para ti hoje, nesse momento, para a tua vida. O plano de Deus sempre é o melhor. Mas você é livre para escolher. Você hoje pode fazer escolhas. E quero te dizer o seguinte, não são as suas palavras que vão revelar as suas escolhas, mas as suas atitudes, as suas ações, as suas decisões vão revelar quais são as suas escolhas. Você pode ser eleito, você pode ser escolhido para assumir um cargo público, num concurso público, e pode dizer para todo mundo, eu vou assumir, eu vou assumir. Mas se você no dia marcado de assumir não for, você está dando um recado que você não quer. Com Deus é a mesma coisa. Você pode dizer que quer ir para o céu, você pode dizer que aceita Jesus, que ama Deus e que vai fazer tudo o que Jesus mandar. Mas se você não fizer, se a sua vida, se a sua prática não for coerente com a sua fala, não quer dizer nada. Hoje, o apelo que eu digo para você, eleito de Deus, escolhido de Deus, viva como um eleito. Assuma o posto de eleito por Cristo para a salvação. Porque você foi escolhido para ser salvo. Jesus morreu por você. E são as suas ações desse dia que vão revelar se você aceita essa escolha de Deus por você ou não. Eu desejo que você aceite. Eu desejo que você tome decisões que sejam coerentes com a eleição de Deus para a tua vida. Como filho e filha de Deus. Te convido nesse momento para a gente orar juntos. Vamos lá? Pai querido, abençoa todos que estão ouvindo, assistindo nesse momento, esse estudo nessa segunda-feira. Que o Senhor atue na vida de todos eles. Para que se sintam impelidos. Para que vejam claramente a tua eleição na vida deles. A tua escolha por cada um deles. Mesmo aqueles que não estão se sentindo escolhidos ou até mesmo se sentindo abandonados. Para esse Senhor eu peço que o Senhor atue poderosamente. Para que eles vejam que foram escolhidos sim pelo Senhor. Que foram chamados sim por ti, Senhor. Que foram predestinados para a salvação. E que não recusem essa escolha tua por eles, Pai. Apesar de terem essa liberdade, que a escolha deles seja Jesus. Nas ações do dia a dia. Nas falas, no comportamento, nos pensamentos. Cuida de todos nós. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo amanhã novamente. Um abraço. Tchau.